Pior que a despedida é a incerteza da volta A saudade fica aqui dentro enquanto está lá fora Eu não sei como mudou meu ser, teu cheiro, tua pele, teu gosto Tatuaram por inteiro o meu corpo Me acordou com lindas manhãs, me protegeu de uma tempestade Me abraçou quando o frio chegou Me acordou com lindas manhãs, me protegeu de uma tempestade Me abraçou quando o frio chegou Apanharia mil rosas, escreveria bilhetes outra vez Esperaria sem pressa, só pelo bem que me fez Apanharia mil rosas, escreveria bilhetes outra vez Esperaria sem pressa, só pelo bem que me fez Gosto tanto, tanto, gosto, gosto tanto de você Pior que a despedida é a incerteza da volta A saudade fica aqui dentro enquanto está lá fora Eu não sei como mudou meu ser, teu cheiro, tua pele, teu gosto Tatuaram por inteiro o meu corpo Me acordou com lindas manhãs, me protegeu de uma tempestade Me abraçou quando o frio chegou Me acordou com lindas manhãs, me protegeu de uma tempestade Me abraçou quando o frio chegou Apanharia mil rosas, escreveria bilhetes outra vez Esperaria sem pressa, só pelo bem que me fez Apanharia mil rosas, escreveria bilhetes outra vez Esperaria sem pressa, só pelo bem que me fez Gosto tanto, tanto, gosto, gosto, gosto tanto de você Gosto tanto, tanto, gosto, gosto tanto de você Gosto tanto, tanto, gosto, gosto, gosto tanto de você Gosto tanto, tanto, gosto, gosto tanto